A cada dia temos mais Gesser para a coleção Hot Wheels Blumenau, o expositor de Hot Wheels na temática de Gesser, cada vez ficando maior. Meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Vamos lá, vamos lá. Uma carcaça, uma carroceria de um modelo que já existia e só colocava uma base alterada do carrinho e esse aqui veio nesse modelo Gesser, além dele ser um Muscle Car, também é um Gesser que está vindo novo aqui e ficou muito bacana nesse modelo Gesser. Outro que apareceu novamente é o 55 Chevy Bayard, que o pessoal, desde que Bendel Fitus, que fez lá ele em 2013, todo ano tem aparecido uma nova versão dele na coleção. O pessoal já está meio enjoado. Esse ano foi colocado como um dos piores Hot Wheels porque estava enjoado. Imagina ano que vem que ele vai vir de novo, uma nova versão, mas ele está vindo assim, todos eles em versões muito bonita do Chevy Bayard, com decalques assim, muito bonito, combinação muito legal e vale a pena trazer para a coleção. Não aguentei, suportei, trouxe essa versão aqui no azul também. Já tinha trazido a amarela, trouxe novamente o azul. Ele nada mais é do que este Chevy 55 aqui, Chevy, antigo, feito por Larry Wood, que foi feito na versão Gesser. Então esse aqui retornou ano passado e novamente esse ano não voltou, mas veio nesse reboot, nessa modalidade de Chevy. E ele nada mais é do que esse Chevy aqui transformado no formato Gesser, que fica muito bacana, muito bonito. Vamos tirar esse aqui então daqui, fazer um box e vamos dar uma olhada como é que ficou essa versão deste Chevy 55, o Chevy Bayard aqui. Tem um box duplo aqui na coleção hoje. Olha só que bacana, e aí tem aqui, né, a Ventusky Fabrication, porque parece que o original lá, que era o Triássico, o Terror Triássico, ele foi vendido, aquele versão verde. E deve de ter assim uma parceria muito grande, é o gosto americano. O americano gosta de Chevy e transformado no Gesser. Então tem muitas alternativas de fazer aí decalques bem bacana, gostei demais, vai lá para a coleção também, muito legal. E eu tenho aqui então, trouxe algumas versões de carros parecidos com esse Comet Center aqui, 65 Mercury Comet Ciclone. Eu trouxe alguns parecidos, eu não tenho um Mercury Cougar, igual aquele ali, eu tenho esse aqui que é o 65, Esse aqui é o de 65, 68, então mudou um pouquinho, né, ele está diferente, conhecido aí como barbeador, frente barbeador. Esse aqui é um dos modelos que eu mais aprecio, muito bonito. Mas o que mais lembra aquele modelo ali, são esses 71 Plymouth Roadrunner, que é o Papa Legos, né, um Roadrunner, 70 Plymouth Roadrunner, Que fica muito bacana, esse aqui é de 2004, uma versão de 2004 que eu tenho, muito linda. E gosto muito também desta outra aqui, que é bem sinistrona, assim, num estilo de táxi. Ó, o Plymouth também é um Roadrunner, o Papa Legos famoso, bem parecido. A diferença básica é que ele tem essa traseira aqui alongada, aquele Mercury ali, ele é mais retão, né, mais quadradão. Então, vamos tirar, vamos fazer um box dessa maravilha aqui, vamos dar uma olhada de perto. Então, aqui 65, Mercury Comet Ciclone, HW Gesser, 4 de 5, essa aqui é a miniatura, 199, HKH-62. Então, é a de lançamento desta maravilha, que veio também na versão Super T-Hunt, mas como não é um foco meu, também não deu muita importância. Pra falar bem a verdade, eu nem fico procurando muito se é Super T-Hunt ou não, se eu achar na gôndola, beleza. Se não, eu nem procuro muito, me interessa mais é a versão da miniatura. Que legal, né, Mike's Transformation L2 Ciclone. O 2º Ciclone deve ser também desta modalidade lá. Com certeza, Ed Gesser, mas deve de competir lá com o Brando Vituski, lá, Vituski, e deve ser bem legal. É interessante essa forma como foi feita aqui, essa parte aqui que foi feita de segurança, essa gaiola, ela não é vazada. Já é uma técnica aí pra economizar desenvolvimento. Ele, poxa, podia ter sido vazado, né, o carro não deve de ser assim, só se ele tem uma proteção de motor ali, alguma coisa ali, fechada. Tem que ver o carro original que foi baseado pra fazer este Ciclone aqui, deve de ter fotos dele, eu não procurei na internet. Pra ver se tem fotos dele na internet, deste modelo aqui, mas deve de ter fotos deste carro aqui especificamente, como ele está aqui. Muito bacana, muito bonito, claro que vai pra coleção, e aqui ele fica entre meios, né. Vai pra coleção de Muscle Car, ou vai pra coleção de Gesser, né, vai pra coleção de Gesser, né. Vou botar lá, fiz um local especial no meu expositor só pra colocar os Gesser, porque ainda tem o Puzzle Gesser que tá vindo aí pela frente. Que eu não tenho aquele modelo, e eu acredito que ano que vem, vem outro modelo de Gesser também, novo aí pra coleção. E vai voltar essa série HW Gesser aqui, vai voltar ano que vem, com outros carrinhos, com outros modelos. Com certeza, na tendência de Gesser, gosto americano por carros. Você que acompanhou o vídeo até aqui, se inscreva no canal. Aqui é Hot Wheels todo dia, se inscreva no canal pra tá recebendo esse tipo de conteúdo. E você que já me acompanha, deixa aquele like, compartilha e comente ali o que você achou dessa miniatura aqui. Vai só pegar o Super T-Hunt? Então, procurado, eu vi aí preços dele de R$300, o pessoal tá cobrando R$400 por esse. Eu não dou muita bola, como eu falei pra vocês, de Super T-Hunt. Mas gostei demais dessa miniatura aqui, porque ela me lembra aqueles High Hikers. Vou deixar mais um videozinho aqui pra você, aqui do lado, se puder dar uma olhada. Dá uma olhada, Maratone. Valeu, até a próxima. Vamos lá, vamos colocar este aqui no lugarzinho que ele vai ficar. Aqui só ficou os 57 Gesser aqui nesse ladinho. E vamos pegar aqui então o Comet Ciclone Mercury. Vamos colocar ele aqui em destaque, nesta posição aqui. Claro, tem um espaço ali pro Pansley Gesser. Dá pra encolher um pouco mais, ó. Mas ficou só Gesser nesta prateleira aqui. Fica bacana demais nesta modalidade. E este aqui até como principal. Valeu!